Assim... Espera lá que o Pingu vai pegar assim... Espera Um peixe, descobri que é um peixe, olha que é um peixe, olha um peixe, olha um peixe, vai, põe a mão no chão que eu vou filmar, vai, legalinho, é isso? Deixa lá ver se agora as coisas ficam bem, vai. Olha, queres descobrir um peixe? Olha, está aqui um peixe, fez mão no chão. Olha, já me peguei tu com as amostras, já me peguei tu com as amostras. Olha, ficou no vídeo, vês? Estás filmar sozinho? Sim, vá. Vai, vai, mete assim no chão, com os patas no chão. E depois o mata-te pra te bate. Assim? Vai, mete aanda no chão, vá, o tio vai-te fazer assim, vai, ai, 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 ai. Esse é o peixe, mete as mãos no chão, mete as mãos, mete as mãos no chão, isso! Gostaste? E aí